A listagem é uma parcial de cada categoria, e tem uns expertos que estão arrancando as folhas aqui, é só pra levar embora antes, é só pra vocês olharem, observarem quem está fazendo os melhores tempos no relatório geral, e tem que deixar o guardião com a próxima pessoa, ou do outro que vier da categoria, só tem que passar a subida também, pra levar embora, é subido, não? Vamos lá, deixa lá, tá coladinho, bonitinho, rodadinho, deixa ali. Vamos lá! Faltando aqui, vai la rola! Vai na rola, vai na rola, vai nele! vocea perdão! Não, vá na terra do desafio, possa ir ver! Um tempo todo de policia, você vai dar outro, seu exato, vou sair para ele. Obrigado.